E aí, meus amigos, tão felizes ainda? Se você não viu ainda, eu acabei de fazer um vídeo sobre pornografia e agora a gente vai continuar esse vídeo falando sobre como vencer a pornografia, né? No último vídeo parece até que eu tô meio bravo, mas na verdade não tô bravo com ninguém, eu tô bravo com a pornografia, tô bravo com o satanás, tô bravo com o tinhoso que tem destruído as nossas casas, nossas famílias. Mas nesse vídeo eu quero ser mais intencional, abrir as escrituras pra gente falar de maneira prática como vencer isso, como vencer a pornografia, como vencer o pecado, como vencer a masturbação. Agora, irmãos, a primeira coisa que eu preciso falar com você é você precisa ir no meu canal, aqui mesmo, você precisa ir lá numa série chamada Fundamentos. Eu falei sobre ser salvo pela graça, salvo pela fé. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você não tem certeza que nasceu de novo, se você não tem certeza que é salvo, você precisa ser salvo, você precisa nascer de novo. Sabe o que a Bíblia diz em 1 João? A Bíblia diz em 1 João que todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, ele não é escravo do pecado, ele não vive uma vida de pecado. Então, o que eu quero dizer pra você, irmão, porque talvez você lute com isso há tanto tempo, você lute com masturbação e você se sente preso há tanto tempo, e talvez a resposta mais iminente que eu posso te dar é você não nasceu de novo, você não recebeu o batismo, o selo do Espírito Santo. E o que eu quero te dizer hoje, irmão, que é pela graça, é pela graça. Sabe, talvez você vai na igreja, talvez você vai nos cultos, talvez você já até tocou, até já pregou, eu não estou perguntando o que você fez. Romanos me diz que eu sou salvo pela fé e não pelas minhas obras. Então, meu amigo, não é sobre o quanto de coisa você fez, mas é se de fato você nasceu de novo, se de fato você recebeu uma nova natureza. E o que eu quero dizer é o seguinte, que todo aquele que se achega a Cristo, Cristo se achega a Ele. E deixa eu te falar de uma coisa, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos perdoar porque Ele nos perdoou. Nós podemos ser salvos porque Ele nos salvou. Sabe o que diz em Efésios 1? Que nós somos remidos dos nossos pecados. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Deixa eu te falar uma coisa, Efésios 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus te elegiu nele para você ser santo e irrepreensível, para você ser remido dos seus pecados, perdoado dos seus pecados. Então, deixa eu te falar uma coisa. Esse vídeo eu quero começar falando sobre salvação. Se você se sente preso, escravo do pecado, escravo da pornografia, escravo da masturbação, você precisa nascer de novo e de verdade. Você precisa receber a natureza de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz em Calatas 3, versículo 26? Pois todos vós que receberam Jesus, que foram salvos pela fé, sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Ou seja, aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, receberam uma nova natureza. E é dessa nova natureza que você precisa para vencer o pecado. Você não vence o pecado. Cristo venceu o pecado em seu lugar e deu a sua natureza santa para que assim você pudesse caminhar nessa natureza santa dia após dia, vencendo o pecado, pisando na cabeça do pecado. Alguém está me entendendo aqui? Agora, eu preciso ser bem prático com você que já recebeu a nova natureza. Beleza? Beleza. A Bíblia diz em Romanos 12 que eu sou transformado pela renovação da minha mente. Ou seja, você recebeu uma nova natureza, você recebeu a natureza de Cristo, você foi revestida como se essa camiseta aqui fosse Cristo Jesus. e você foi revestido por Cristo Jesus, mas a sua mente ainda não se converteu. Então, o apóstolo Paulo me ensina em Romanos 12 que eu preciso subjulgar a minha mente. Para quê? Para que eu subjulgando a minha mente, a minha mente comece a se tornar a mente de Cristo. Então, toda aquela natureza santa que já está em mim começa a se manifestar. Então, meu irmão, sabe como você vence o pecado? Você vence o pecado renovando a sua mente, assumindo a mente de Cristo, entendendo que Cristo venceu, entendendo que Cristo morreu, entendendo que você é filho, entendendo que você é santo, pela graça, pela fé, através do batismo, através de Cristo Jesus naquela cruz, através do sangue de Jesus naquela cruz. Agora, presta atenção em mim. A sua fé, a sua renovação de mente, não pode ser espiritualzinha, romantiquinha, não. Deixa eu te falar uma coisa. Todo aquele que crê é prático, todo aquele que crê em Cristo, que foi nascido de novo e que quer renovar a sua mente, ele é prático. Ele não faz o que sente, ele não faz o que acha, ele faz o que deve, ele faz o que entendeu em Cristo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você que talvez hoje está decidindo nascer de novo, talvez nesse vídeo tenha questionado se é salvo ou não, eu quero que você olhe, eu quero que você diga, Jesus, eu me arrependo, sabe por quê? Porque ele é bom, ele é amoroso, ele é misericordioso o suficiente para nos perdoar, não de alguns, mas de todos os nossos pecados. E tendo feito isso, irmão, você vai receber uma nova natureza, você vai receber um espírito de consolação que te ajudará, mas acima de tudo. E agora é o ponto que eu quero te dizer. Você tem todo o potencial para vencer o pecado, você tem tudo em você para vencer a masturbação, mas você precisa ainda de uma coisa. Você precisa dos seus irmãos, você precisa do corpo de Cristo, você precisa da igreja, você precisa se abrir, e você precisa ser cuidado, você precisa receber conselhos, e você precisa ser amado, você precisa ser aceito por pessoas, todos nós precisamos ser cuidados e mimados, cuidados e discipulados por pessoas, por irmãos em Cristo. Então eu quero ser bem prático com você hoje, sabe? Só existe uma coisa que vence o pecado, a natureza de Cristo recebida, ou seja, a presença. O pecado é terrível, mas a presença é melhor. O pecado é terrível, mas a nova natureza é melhor. E recebida essa nova natureza, recebida essa presença, irmãos, cultive ela com os seus amigos, cultive ela com os seus irmãos. Se abra, seja intencional, se precisar ficar sem telefone, se precisar ficar sem internet, você fica. Mas passe a andar nessa nova natureza, seja discipulado, se abra com alguém, gaste tempo em oração, em jejum, gaste tempo em leitura bíblica, não para Deus te amar, mas porque Deus te amou, não porque você precisa, mas porque você agora pode. Você pode orar e Deus te ouvirá, você pode ler e Deus falará com você, irmãos. Mude a mentalidade, passe tempo com os seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, seja intencional em passar tempo com os seus amigos e entenda a pornografia, mata, cara. A pornografia, a masturbação matam. E sabe o que eu quero? Eu quero a nova natureza florescendo em mim. Eu quero que a vida em comunidade me cure. Eu quero que os meus irmãos me ajudem a vencer isso. E um dia, eu também vou ajudar a vencer isso na vida de outros irmãos. Fez sentido pra você? Até a próxima. É isso aí. Se você conhece alguém que tem problema na área sexual, mande pra ela. Se você quer mandar pra todo mundo, manda pra todo mundo. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.